Uma vida sem luz O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Provérbios 4, 19 Perverso é aquele que busca seu próprio caminho e insiste em andar nele. Sua vida é tenebrosa e escura, não há luz. As coisas com ele nunca são claras, vive sempre mergulhado na ambiguidade e na penumbra. Pode até brilhar, mas é um brilho artificial. O combustível que o alimenta é a vaidade, o orgulho e o egoísmo. O problema do perverso não é somente o que faz, mas, essencialmente, o que é. Existem sombras no seu interior, não é capaz de compreender a si mesmo. Vive confuso, nervoso e acaba machucando e tornando infelizes as pessoas que o rodeiam. O verso de hoje diz que os perversos nem sabem em que tropeçam. Não conseguem identificar a causa de seus problemas e, em consequência, não encontram solução. O perverso segue um caminho, acha que o caminho que escolheu é o melhor. Confia nos seus sentimentos, nos seus conceitos e preconceitos. Em Deus há razão. Na sua vida, não há lugar para a fé. Olha aos que exercem a fé como pessoas ingênuas, crédulas demais para viver num mundo de ciência e tecnologia, mas não é feliz. A escuridão não é o símbolo de paz nem de felicidade. As sombras são assustadoras e uma vida rodeada delas é, necessariamente, uma vida de medo. Para quem não conhece a Jesus, só existem duas maneiras de enfrentar o medo, fugir ou agredir. Por trás de uma pessoa agressiva, frequentemente se esconde uma pessoa medrosa. Este é um dia de decisão. Todos os dias o são. Viver na luz ou nas trevas, eis a questão. Viver na luz é ser. Escolher as sombras leva ao não ser. Se você não é, não vive. Sobrevive. Apenas isto, mas a vida que Jesus oferece é muito mais do que isso. Abra o seu coração a Jesus. Deixe entrar a luz. Ilumine o mundo ao seu redor. Aconteça. Não se satisfaça em ler a história. Escreva-a. Com Jesus é possível. Enfrente este novo dia com altruísmo, porque sua vida está escondida nas mãos de alguém que não conhece derrota. Não siga suas próprias regras. Não escolha seus próprios valores. Seja sensível aos ensinamentos divinos, porque o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Não escolha seus próprios valores. Não escolha seus próprios. Obrigado.